Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer essa máscara. É fácil e rápido de fazer. O molde é muito simples, mas mesmo assim eu vou ensinar a fazer, tá? Mas vai estar também em PDF aqui abaixo, tá? Vai estar escrito assim, link para os moldes. Só é clicar e imprimir, né? Quem quiser diminuir essa máscara, essa aqui é a G. Quem quiser aumentar, vai aumentar aqui um centímetro e meio nas laterais. É muito simples essa máscara, tá? Quem quiser diminuir, né, para M, também vai diminuir aqui um centímetro e meio nas laterais. Para P, só é diminuir mais um pouco também, porque aqui não precisa mexer, tá? Na altura, só na largura. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Esse grupo é para os inscritos no meu canal. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, o link está aqui abaixo, o link para o grupo Lulamper, né, do Lulamper Moldes. E peço a participação que eu aprovo com muito prazer. Tá? Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E me sigam no Instagram também, isso é muito importante. E hoje é assim, bem rápido, vamos então começar a fazer. Um grande beijo para vocês. Gente, o molde é muito simples, dá para fazer direto no tecido, tá? Vocês vão precisar cortar 28 por 19 centímetros. Dobra ao meio. Aqui na dobra, vocês vão medir 1 centímetro. Da dobra pra cá. E depois, medir 4 centímetros da dobra pra cá. Tá? Então, é 1 centímetro da dobra pra cá e depois 1 centímetro da dobra pra cá, tá? Aí vocês vão descer 1 centímetro. É bem simples, tá? Desce 1 centímetro. Pronto. Onde marcou 1 centímetro, faz uma... Um risco até 1 centímetro até aqui. Onde marcou outro 1 centímetro. Aqui, na lateral, também você vai descer 1 centímetro. E marca. Só é fazer isso. E o molde está... Só tem um detalhe aqui. Faz isso. Exatamente isso aqui. Agora, da onde marcou esse 1 centímetro até o outro aqui, que eu desci 1 centímetro, só é fazer uma curvinha. Que é pra não ficar um bico, tá? Aqui na parte do nariz. Ah, mas tá difícil, Lu, fazer. Então, olha, eu tô usando essa tampa de margarina de 500 gramas. Aí eu sempre faço isso, olha. Coloco, que ela é curvadinha, a curva é bem leve, eu só risco aqui, ó. Pronto. O molde já está pronto. Agora, só é cortar. Ah, um detalhe, sempre tira esse biquinho aqui, tá? Só um pouquinho, ó. Eu sempre falo isso, né? Pronto. Gente, olha que coisa mais simples. Fica assim. Eu já cortado o mesmo tamanho, tá? Eu já cortei as duas peças. Eu tô usando o tricoline de algodão. Duas peças. Aqui, ó. Elástico. Vocês vão... Deixa eu ver aqui minha fita métrica. Vocês vão cortar duas peças. 23 centímetros. Eu tô usando o número 6. Agora, eu vou fazer isso, tá? Um pezinho de máquina. Eu vou colocar direito com direito. Aqui. Vou deixar uma abertura aqui embaixo. De 5 centímetros. Só pra desvirar melhor. Mais folga. E vou começar. Aqui, ó. Vou começar com o pezinho de máquina. Retrocesso, tá? Toda a volta e termino com retrocesso. E fica essa abertura que é por onde eu vou desvirar e passar a ferro. Ok? Ah, quando eu fizer toda a costura, antes de desvirar, eu corto sempre os cantinhos. Tá? E corto... Dou um piquezinho aqui nessa parte. Só pra dar um jeitinho na peça. Pra ficar mais bem moldada, tá? Gente, ficou assim. Né? Passei bem a ferro e passei uma costura rente aqui embaixo e outra aqui em cima. Não passei nas laterais. Quando eu passei aqui embaixo, eu já fechei a abertura. Aí, o que eu fiz? Encontrei o meio. O meio, vocês vão se basear aqui pelas laterais, tá? Colocar assim, olha. Bem certinho. E passei a ferro. Aí, eu fiz isso. Medi. Da parte de baixo pra cá, a primeira marcação tem dois centímetros. A segunda, três centímetros e meio. A terceira, três centímetros e meio. Tá? E a quarta, quatro centímetros. Aqui. Então, vamos tomar... Aqui é o meio. Tá? Vamos começar aqui por cima. Vocês vão trazer essa marcação até aqui e deixar uma folguinha de meio centímetro. É suficiente. Olha, você observa que eu medi do outro lado e passei bem a ferro, tá? Nas marcações. Aí, você vai pegar e fazer isso. Deixa um meio centímetro aqui de folga na parte de cima. Aí, vem com a outra marcação aqui, sobe, vem até aqui, olha. Onde foi essa primeira dobra. E assim vai fazendo, vai continuando. Eu venho com a outra, vou até a marcação, que é até o meio. Pronto, eu vou fazer isso dos dois lados. Gente, isso aqui é apenas uma referência. Se você quiser fazer as pregas de uma outra forma, faça. Agora, é importante que aqui na lateral fique, olha, seis centímetros e meio. Isso é importante, tá? Pra não ficar aquela coisa largona, né? Na parte, perto da orelha. Então, isso aqui eu tô dando uma base, mas fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer aqui do outro lado. Aí, eu vou passar... Uma costura pra segurar essas pregas. Eu vou fazer assim, eu sempre gosto de passar uma costurinha. Por exemplo, aqui de um centímetro pra segurar melhor, mas é opcional. Vocês podem passar só uma costura de um lado e uma costura do outro, tá? Depois que passou essa costura, é virar, né? Dobra dois centímetros aqui. Só é virar dois centímetros e passar outra costurinha pra prender essa dobra e a máscara já está pronta. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu como fiz a opção de colocar a costurinha antes, né? Pra deixar as pregas... Pra facilitar na hora que eu for colocar o elástico agora, né? Eu já fiz. Agora, eu vou fazer isso, olha. Como eu falei pra vocês. Coloco o elástico aqui e vou dobrar, tá? E costurar. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Observando sempre que essas preguinhas tem que ficar certinhas, tá? Pra peça ficar bonita. Então, gente, ficou assim. Eu dei o nozinho e esse nozinho só é esconder, né? Até aqui. Pronto. Agora, fica assim. Agora, fica uma peça bem bonita, assado no rosto. Ó. Ela fica bem confortável. Ok? Então, eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Ah, detalhe. Esse molde independente, né? Que ele é um molde muito simples. Mas vai ficar também em PDF. Já está aqui no link aqui abaixo, tá? Quem quiser imprimir, sabe achar melhor. Tá? Aí as opções pra vocês. Ok? Então, ficou assim. Ela fica super confortável. Tá? Uma máscara muito boa. Deixe o comentário de vocês. Aproveite e se cuide. Um grande beijo. 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 Um grande beijo.